Bom dia, galera! Tudo bem? Meu nome é Marcel, né? Eu sou coordenador de projetos e recentemente eu finalizei o curso do Power BI. Então, eu vim aqui deixar meu feedback do curso. Gente, o curso é excelente, tá? Ele é dinâmico, interativo, com várias matérias para facilitar o aprendizado, como apostila, base de dados, arquivos de apoio... Cada aula eu me sentia mais imerso na ferramenta e curioso para saber o resultado final. Só uma olhadinha aqui da tela, gente. Tá vendo? Essa aqui é a minha tela aqui como aluno, né? Então, assim, durante o curso eu tive várias dúvidas. Eu sempre tive suporte exclusivo e ágil para sanar esses problemas. Além da possibilidade de interações com outros alunos do curso também. Foi muito bom. Sem dúvida, foi o melhor custo-benefício que eu já tive. Me deu uma noção imensa de manipulação e análise de dados. Além de outros recursos que eu não fazia ideia que eram possíveis, eu vi que era possível somente quando eu fiz esse curso. Recomendo 100% o curso do Power BI, tá? Eu chamo de Power BI, né? Mas Power BI, né? Até algumas pessoas chamam de Power BI, enfim. Na prática. Então, vale muito a pena fazer, tá bom, gente? Um grande abraço para vocês aí.